Fala aí pessoal, beleza? Espero que sim, embora a notícia não seja uma das melhores das quais a gente tem vivido no YouTube e a gente tem visto no YouTube diversas outras vezes, eu ia trazer esse vídeo para o meu canal de gamers mas eu achei melhor não fazer isso porque talvez de alguma forma eu estaria confundindo o meu público lá porque lá não é canal de opinião, aqui é canal de opinião, então eu peço a você que se não é inscrito se inscreva aqui no canal e me siga nas redes sociais ultimamente vocês viram aí o que aconteceu com o Zangado, ele sofreu um ataque no canal dele lá infelizmente o canal dele está sobre manutenção do YouTube, eu quero dizer dessa forma assim para você estar entendendo o canal do Zangado foi hackeado, para você que não sabe, se assistiu um dos vídeos meus para trás o canal do Zangado foi hackeado, o canal com mais de 4 milhões de inscritos foi hackeado e ele perdeu tudo do canal, sério, ele perdeu tudo, tudo eu estava observando o canal do Zangado nesses últimos dias aí e eu vi que até as visualizações sumiram então a pessoa realmente sumiu com o canal do Zangado, sumiu com o canal do Zangado não tem mais vídeo nenhum porque quando soma a visualização quer dizer que você deletou os vídeos então quem quer que seja que fez isso, esse bandido, esse criminoso, deletou todos os vídeos do Zangado o YouTube está tentando, acredito eu, fazer alguma coisa mas a gente não sabe ao certo o que pode acontecer, o Zangado tem se pronunciado nas redes sociais já passou em diversos canais, até mesmo o BRKS Edu fez um vídeo falando a respeito de ataque a canais sobre links que você clica e você às vezes não conhece porque no link ali tem uma empresa mascarada e você acha que é uma empresa de verdade e quando você vai ver você já se ferrou você instala um monte de porcaria no seu PC e eles invadem o seu computador pega só assim, pega tudo cara, não tem jeito infelizmente, eu acredito, não sei se é verdade mas parece que aconteceu isso com o Zangado né eu espero que o YouTube resolva isso da melhor maneira possível e mais rápido possível eu não sei se vai conseguir localizar esses criminosos porque eles fazem isso com diversos canais até onde eu vi no canal do Detetive YouTube, alguma coisa assim ele fala algumas coisas relacionadas a isso espero mesmo que o Zangado consiga resgatar o canal dele, espero mesmo porque querendo ou não o Zangado foi uma das minhas inspirações também aqui no YouTube assim ele como Terra Azul, Terra Azul 1 e por aí vai entre outros YouTubers né, no meu canal de games pô, eu fico triste, já imaginou se isso acontecesse comigo, graças a Deus eu não gravo a senha do meu canal, nada no meu notebook, eu tenho tudo aqui na cabeça eu anoto até num papel, se possível eu coloco num pendrive e escondo em algum lugar mas eu não faço isso, a gente tem que tomar todos os devidos cuidados verificação de duas etapas e mesmo assim é difícil conseguir o com o Zangado, você acha que não vão conseguir comigo? então é complicado galera, infelizmente esses bandidos que fizeram esse aí já deletaram os vídeos do Zangado, se você for olhar lá não tem visualização mais do canal, apesar de ter 4 milhões de seguidores o Zangado, pô, é um cara muito querido por todos infelizmente ele não mistura com muitos por algum motivo a gente não sabe qual que é ele já falou isso em algum vídeo e a gente não faz a menor ideia do porquê disso mas infelizmente os vídeos dele foram deletados eu acredito, espero que o YouTube tenha algum servidor que tenha guardado algum tipo de vídeo dele porque vídeo, foto, fica o nome do arquivo, fica o arquivo seu lá, o arquivo cru fica gravado, eu acredito por exemplo, se você pegar um vídeo de uma pessoa copiar, baixar do YouTube nas configurações das informações do vídeo está falando, está especificando lá de onde é então se você repostar aquele vídeo sem editar você possivelmente vai tomar um strike porque já tem o dono aquele vídeo lá então não é tão legal fazer isso tem muita gente que faz isso e não sabe isso está errado mas acredito que o YouTube no servidor do YouTube tenha tudo guardado não sei se procede a essa informação se você sabe disso, deixa aqui nos comentários porque disso eu não sei né galera, infelizmente o Zangado perdeu, comemorou aí não sei quantos anos de canal e já perde o canal de um dia para o outro é muita sacanagem eu ficaria puto com isso infelizmente isso acontece, né? fazer o que? um abraço todo mundo que assistiu eu espero ter sido um pouco mais claro do que no vídeo passado se você não assistiu, assista lá que eu tenho falando mais ou menos o que aconteceu é quase relacionado a esse vídeo aqui um abraço, valeu, falou e até mais Zangado, força isso é E aí E aqui